O seu melhor amigo vai amar! Rações MEC, alimentos completos para cães e gatos. Termina nesta sexta-feira, 28 de dezembro, o prazo para o pagamento antecipado do IPVA 2019. Quem pagar neste período poderá obter um desconto de até 25% sobre o valor do imposto. Para alcançar o desconto máximo, o contribuinte precisa levar em conta também as vantagens do bom motorista e do bom cidadão. Os condutores que não receberam multas nos últimos três anos terão dedução de mais de 15%. Para quem não foi multado há dois anos, o índice é de até 10%. E para quem ficou um ano sem infrações, abatimento é de 5%. O desconto do bom cidadão dará aos proprietários de veículos que acumularam no mínimo 100 notas fiscais no programa Nota Fiscal Gaúcha, mais 5% de desconto. Até o momento, mais de 330 mil veículos já estão com o IPVA 2019 quitado, conforme a Receita Federal. Derem pagar o IPVA 2019 todos os proprietários de veículos automotores fabricados a partir do ano de 2000. E até o momento, mais de 30 mil veículos já estão com o IPVA 2019 que já estão com o IPVA 2019 que já estão com o IPVA 2019.